E aí Sete Logo mais eu também tenho que fazer tipo um bagulho tipo vai vai tá ligado Que? Tipo aquele bagulho de copo d'água não sei o que Logo mais Andar de naveira elas querem Pousa de exclusivo também lé Andar com as sete elas querem Pousa de exclusivo também lé Andar de naveira elas querem Pousa de exclusivo também lé Andar com as sete elas querem Pousa de exclusivo também lé Hoje a vida mudou, quanto tempo já passou Quem diria que o E7 ia chegar onde ele chegou Fata com o freno ao senhor, de sofredor virou um vencedor Hoje o jogo virou, hoje o mundo virou Hoje o jogo virou, olha onde nós chegou Sempre que ele passava, todo mundo olhava de cara amarrada Hoje ele é o cicada, quebrada, passagem sonata, ninguém perde nada Vem esperança na parada, vale muito mais que ouro e prata Sempre respeita os mais velhos, valoriza o país que nasce na assada Cansei de amizade falsa, hiperreco que sempre embaça Cansei de amizade falsa, hiperreco que sempre embaça É assim que é Panta, de naveira elas querem Panta, de exclusivo também ela é Panta, com o E7 elas querem Panta, de exclusivo também ela é Andar de naveira ela é Panta, de exclusivo também ela é Panta, com o E7 elas querem Panta, de exclusivo também ela é Panta, de naveira ela é Hoje a vida mudou, quanto tempo já passou Quem diria que o E7 ia chegar onde ele chegou Batacou que foi nosso senhor, que sofredor virou um vencedor Hoje o jogo virou, hoje o mundo virou Hoje o jogo virou, olha onde nós chegou Sempre que ele passava, todo mundo olhava de cara amarrada Hoje ele é o cicada, quebrada, passagem sonata, ninguém entende nada Fiz esperança na parada, vale muito mais que ouro e prata Sempre respeita os mais velhos, valoriza o país e nasce naçada Cansei de amizade falsa, hiperreco que sempre embaça Cansei de amizade falsa, hiperreco que sempre embaça É assim que é Quanta, de naveira elas querem Quanta, de exclusivo também é Quanta, do E7 elas querem Quanta, de exclusivo também é Quanta, de exclusivo também é